DJ Fábio Mix Pra mim ter uma espiga danada DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Não daria teu nome, hein? Olha a batida do meu coração Nem tem nós que tem peitinho Nem com as que tem bundão Essa aqui nós fiz pra todos Aquele pique na colhão da fio Olha a batida do meu coração Nem com as que tem peitinho Nem com as que tem bundão Essa aqui nós fiz pra todos Aquele pique na colhão da fio Baixa nos fluxos Som Chari Aquele pique na colhão da fio Aquele pique na colhão da fio Aquele pique na colhão da fio